Vereador Joatã, eu até falei que concordava com a sua palavra, o início da minha fala, na questão da prefeita Cíntia, que ela pode ser a melhor prefeita e torço por isso, porque eu não sou contra, eu quero que ela acerte, porque se ela acertar, o palmense vai ficar feliz, então torço por Palmas, porque Palmas ela é maior do que qualquer político, do que qualquer vereador, do que qualquer prefeito, Palmas é maior, agora sim meu amigo vereador Joatã, doeu no meu coração quando você usou uma palavra, que vossa excelência falou, que eu vim aqui denigrir a imagem da prefeita Cíntia, pelo fato de eu subir na tribuna e cobrar, esse é o nosso papel vereador Joatã, que o povo da URN3, que o povo de Palmas votou em vossa excelência, para nós cobrá-los, por exemplo, no AURN3, a semana passada, nós vimos o próprio morador fazendo concreto para tampar um buraco, isso, essa minha cobrança é denigrir a imagem da prefeita, vereador Joatã, não Joatã, vereador meu nobre, isso me traz tristeza, até porque a responsabilidade civil pela conservação do asfalto e reparação de dano causado por a empresa, é da pessoa responsável pela conservação do mesmo, segundo determina o poder judiciário, então isso é discutível, é responsável, minha amiga vereadora Jane, quem foi que abriu as portas para a BRK, que deixa a BRK continuar com o serviço? É a prefeita, é a gestão, mesmo passando por um processo de licitação, sabe o que acontece? Se hoje a gestão quiser acabar com essa situação da BRK, consegue sim, isso é indiscutível, agora não dá para chegar aqui e dizer que eu vou denigrir a imagem da prefeita pelo fato de eu estar cobrando, analisa bem aí, vocês que estão me assistindo, você que está no YouTube, será que é denigrir a imagem de um gestor que de fato não está cumprindo com aquilo que era de fato cumprir? Não vereador Joatã, isso me traz tristeza, porque eu falei, porque eu quero o melhor para a nossa Palmas, eu quero a sua de Palmas organizada, e para isso é o meu papel, o palmense acredita em nós, porque não teve uma renovação na Câmara de Palmas, vereador Eudes? Teve! Só que essa renovação não pode ser só de nomes, entrou um novo, entrou outro, mas tem que ser em postura, em posicionamento e em caráter também, é impossível dizer que eu estou aqui denigrindo a imagem da prefeita Cíntia Ribeiro, por causa que eu estou cobrando, fazendo o meu papel de fiscalizar, de cobrar, aí não, não dá para a gente entender, eu estou falando na pegada do Eudes hoje, viu Eudes? Nessa pegada mesmo, mas de coração mesmo, a obra N4 está abandonada sim, nós não podemos culpar só a BRK, os buracos e buracos que estão na obra N4, na obra N1, é uma vergonha, é uma vergonha, é triste, e o que a população espera é que nós, vereador Joatã, nós vereadores, possamos defender, e eu quero dizer, eu não sou oposição, eu sou o povo, tudo aquilo que a prefeita Cíntia Ribeiro mandar para aqui, para nós votarmos, e for para o bem da população, pode ficar tranquilo, tranquilo que eu vou estar votando sim, vereador Eudes, a favor, mas aquilo para o bem, agora cobrar, eu vou continuar cobrando, cobrar, eu vou continuar cobrando, e não denigrindo imagem, porque se for denigrindo imagem, justamente de pessoas, quando você não fala uma verdade, e o que eu estou falando, é verdade, porque a vereadora Jana de Valcari, ela participou, foi no Auro N4, foi no Auro N1, e como tem andado em vários bairros, e tem olhado e vendo a situação que é crítica, e eu convido meu amigo Joatã, para a vossa excelência andar comigo no Auro N4, e também no seu bairro, também, no seu bairro Auro N3, para você e comigo, que tem muitas coisas lá, que não é do IBERRIC, não, é competência, pode ter certeza, da prefeita Cíntia, então vamos juntos, o debate ele é muito importante, vossa excelência tem meu carinho, entendo a questão da defesa, respeito, mas nós não podemos concordar com isso, jamais, vou continuar sendo o povo, não tem problema eu receber o título, ah, o Rubens é apenas alguém que denigra a imagem, não estou denigrindo, eu estou falando a verdade, falar a verdade não é denigrir ninguém, muito obrigado. Nós não podemos transferir.